O Corteiro foi morto, por isso o novo cântico, seu sangue vazou, não apenas ali na cruz, mas desde o Getsemane. Ele veio comprando a humanidade desde o Getsemane, onde soou grandes gotas de sangue. Ele foi comprando a humanidade lá na casa de Anás de Caifás, quando as gotas primeiras de sangue foram saindo da sua boca e do seu nariz. Ele foi comprando a humanidade quando foi açoitado por Herodes e por Pilatos e o seu sangue foi sendo derramado ali. Ele foi comprando homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas e de todas as tribos, enquanto caminhava carregando aquela cruz. E ele comprou definitivamente a humanidade, quando verteu todo o seu sangue no Monte Calvário e disse, Pai, o pagamento está completo, eu comprei a humanidade com o meu próprio sangue e está consumado. Ele é digno, ele é digno de receber um cântico novo.